Música Com muita coragem e agilidade Lealdade sempre em boa forma Usam a cabeça com inteligência Toda disciplina se transforma Foram escolhidos para combater o mal E da repulsa feite ser e regalática Sordão um sábio, confia em vocês Pois terão acesso ao universo de poder Power Rangers, Power Rangers Power Rangers tem a força Power Rangers são heróis Juntos deles formam o poderoso Megadon O mundo precisa de vocês Mastodonte Pterogatino Trinxeropo Se evitem se sabe Tyrannosaurus Keputek, Kini Krimisak e Kimberlin Cada um comando um gilosói Sábios e osados Poder e solidaried Guardam só segredo e identidade Foram escolhidos Foram escolhidos para combater o mal E da repulsa feite ser e regalática Sordão um sábio, confia em vocês Pois terão acesso ao universo de poder Power Rangers, Power Rangers Power Rangers Tenha força Power Rangers São heróis Juntos deles formam o poderoso Megadon O mundo precisa de vocês Power Rangers Tenha força Juntos deles formam o poderoso Megadon O mundo precisa de vocês Agora sim, vamos lá Agora sim, vamos lá Power Rangers Tenha força Power Rangers São heróis Juntos deles formam o poderoso Megadon O mundo precisa de vocês Power Rangers Tenha força Power Rangers São heróis Juntos deles formam o poderoso Megadon O mundo precisa de vocês Power Rangers Power Rangers Água Tchau Engenhar Tchau